O Arquipélago das Berlengas São muitas as razões para apontar Peniche no mapa e rumar a uma ilha que se tornou Península e que tem nas raízes a pesca e no horizonte as berlengas e o mar sem fim. Procurada pelo peixe fresco e pela qualidade do marisco, apreciada pelas ondas perfeitas para o surf, com a praia de supertubos a servir de palco a uma das etapas do Circuito Mundial, Peniche, capital da onda, é um convite permanente para aventuras no mar. A partir do cais, embarque rumo ao Arquipélago das Berlengas, Reserva Mundial da Biosfera da Unesco desde 2011, a par com os farilhões, mesmo ali ao lado. Sem residentes permanentes para além dos faroleiros, a ilha é um tesouro para descobrir entre março e outubro. A Berlengatur é uma das empresas que organiza viagens de 30 minutos a partir de Peniche. Já na Berlengagrand, além do forte e de praias únicas, pode fazer passeios pedestres e observação de aves. Imperdível é uma visita às grutas acompanhado por um guia. Apura a imaginação e descubra rostos e animais esculpidos nas rochas. Temos o gorila, temos a tromba do elefante, temos o rei da ilha, temos a deusa, deitado a olhar para o céu, e outras pequenas figuras que só realmente quem passa e tem tempo para ver é que consegue com um pouco de imaginação e buscá-la. Como, por exemplo, o guardião do túnel. O guardião do túnel, quando a gente olha, não está lá nada. Tem que se pôr naquela posição que é para os raios celulares que são transmitidos através do corte das rochas que faz a definição, então, da face da pessoa. Em tempos, a Berlengagrand foi o retiro de monges. Hoje é habitada por faroleiros e por pescadores que se juntam num pequeno bairro. Nós pescamos de uma forma muito seletiva, pescamos com uma linha e um único anzol, a cana e um pesco cada vez. E é a pesca, para mim, mais bonita que a AS. Depois já há outros tipos de pesca, aqui na Berlengagrand é autorizado, mas eu não faço a outra, que é o palangro ou o parede. Para mim, a pesca da cana é a pesca mais bonita que se possa fazer. Pescamos o robalo, a dourada, o barro, o alfotico, o sofios, brótias, tudo peixe de bastante qualidade, muita qualidade. O peixe que vai daqui diretamente para a lota de pesca de penins, depois, por si próprio, vai a leilão, e vai parar às melhores mesas e aos melhores restaurantes de Portugal. João Pérez nasceu em Penins. É pescador nas Berlengas, onde tem casa, e um dos homens do mar que ajuda a preservar os recursos marinhos através de uma pesca controlada e sustentável. Depois de conhecer a fauna, a flora, o Forte São João Batista e algumas lendas da ilha, que têm apenas 1,5 km de comprimento por 800 metros de largura, é tempo de regressar a Penins. A ancestral ligação ao mar e à pesca transformou Penins num farol gastronómico nesta região litoral do centro de Portugal. As receitas de tacho, como a caldeirada, rivalizam com os percebes, as santolas e as lagostas. É no centro da cidade que se encontra a marisqueira Mirandum, que serve ao mar à mesa há 25 anos. Temos a santola aqui da costa, temos a lagosta, temos o lavagante. E se já não é apanhado na Berlenga, porque é reserva natural, o que é que nós tentamos? Quando vamos à lota, que é o meu marido que vai à lota comprar o peixe, tenta comprar peixe dos barcos da Berlenga. O peixe é muito mais choguroso. E é nosso, é da nossa ilha. E esse é o segredo da nossa casa. Patrícia Tavares e o marido, Nuno João, são embaixadores orgulhosos do património gastronómico da região, que tem nos percebes um dos emblemas maiores de qualidade, frescura e sabor. Na marisqueira Mirandum, chegam à cozinha pelas mãos dos CR7 do Mar. O nosso segredo é que se livre, e são os percebes da Berlenga. Nós temos uma equipa que até, por graça, demos o nome de CR7, porque para nós são os melhores a nível nacional, que apanha o marisco na rocha da Berlenga, que é uma reserva natural, e eles são os melhores. Trazem-nos percebes super saborosos. A sensação que nós temos em comer os percebes é que estamos a comer o mar. Sabem, a mar são grandes, são saborosos, são carnudos. Na emenda do Mirandum, é ainda obrigatório provar as amejas ao zabilhão-pato, a sapateira, as ostras, ou a mariscada servida em dose generosa, com santola, lavagante, a lagosta e sempre acompanhada com pão torrado. Para terminar, sugere-se a delícia Mirandum congelado de pera rocha do Oeste, que destaca a qualidade deste produto regional. Em Peniche, siga até o Cabo Carvoeiro, no extremo ocidental da Península, onde há um farol com o mesmo nome. Observe as formações geológicas que o mar esculpiu, como a nau dos corvos, um rochedo que faz lembrar uma embarcação na alfragada. Se estiver bom tempo, avista as berlengas e os farilhões, para chegar ao arquipélago, que é reserva natural, pode ir de barco, de canoa, ou até de paddle. Mergulho e observação de aves são atividades a considerar. A 6 km de Peniche, conheço o Baleal, uma península ligada por uma língua de areia que divide duas praias e muito procurada para o surf. Desporto rei para estas bandas, a par do mergulho e pesca submarina. Contudo, a favorita é a Praia dos Supertubos, conhecida pelas ondas tubulares e ponte de paragem do Campeonato do Mundo. Caminha ao longo da costa, parando em vários miradouros. Faça a grande rota caminho do Atlântico ao Oeste, 69 km para percorrer entre 3 a 4 dias e tem início no Cabo Carvoeiro, em Peniche. A pandemia mudou o mundo para sempre, e o nomadismo digital, bem como o teletrabalho e o trabalho remoto, ganharam uma nova dinâmica. Seguindo a tendência, o turismo do centro de Portugal criou uma plataforma para ajudar quem opta por esta forma de trabalho. Entre os locais que conquistaram este novo mercado está o Celina Peniche, um hotel que se tornou um ponto de encontro para nómadas digitais, uma referência para quem escolheu trabalhar a viajar. abriu em 2020 e situa-se em Ferrel, a 1 km da Praia de Baleal e a 7 km de Peniche. Os nómadas digitais, viajantes e surfistas são atraídos ao Celina Peniche pelas condições únicas que oferece a dois passos do mar e das ondas. Wi-Fi gratuito, uma cozinha comunitária, um espaço de co-work, uma biblioteca e áreas de bem-estar e lazer são algumas dessas vantagens. Com um ambiente e decoração que convidam à descontração e ao informalismo, as paredes do hotel refletem ainda a preocupação ambiental. As opções de alojamento vão dos quartos duplos às camaradas partilhadas, com um mood de casa de praia para amigos desconhecidos. O Celina não é um hostel, é importante perceber isto. O nosso core não é um mochileiro que vem e que fica numa camarada. Nós temos quartos privados, o que permitem ter a parte social de um hostel, digamos, portanto, dos benefícios de conseguir encontrar este crowd jovem, mas ao mesmo tempo permitindo ter uma privacidade e luxo que se consegue num hotel tradicional. E é exatamente isso que traz aqui os digital moments. Vêm à procura de surf, claramente, é isso que vêm a fazer para Peniche, e aqui encontram o melhor de todos os mundos. Todas estas pessoas conseguem criar aqui uma comunidade. Aberto a hóspedes e passantes, o Celina Peniche guarda ainda o mexicano Paco Bigodes. Arrisca em sabores picantes e frutados para desfrutar do ambiente. Outro dos alojamentos na região, referenciado na plataforma Work From Centro, é o Hawaii Nazaré. Este novo resort, vocacionado para famílias, tem como grande atração um exclusivo parque aquático e piscinas em antigos contentores. São 8 hectares de pinhal em que a oferta de alojamento oferece vários bangalows e tendas de glamping em comunhão com a natureza. Antes de sair, entre em boacamaboamesa.pt para conhecer todas as novidades de turismo e lazer do país. Um roteiro com passagem pelo centro de Portugal. Este programa é patrocinado por DS4 e ovos matinados. A seguir, Jornal do Meio Dia. Aqui entre nós não faltam boas ideias. Aqui entre nós ainda há muito por viver. Turismo do centro de Portugal. Um país dentro do país. O que quer eu ser feito?